Demos com alegre som, glória a Deus porque Ele é bom, Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Com poder Ele ordenou e no mundo a luz raiou, Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Com olhar de compaixão viu a nossa perdição, Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. O Seu povo abençoou, por Seu Filho nos salvou, Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Demos com alegre som, glória a Deus porque Ele é bom, Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Amém. Amém.